No serviço de alto-falante Do Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Agretando a favela inteira Ai como eu queria que fossem mangueiras Que existisse outro Zé do Caroço Pra dizer de uma vez que esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é o Morro do Pau da Bandeira De uma filha e zampé é uma verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói a nossa gente Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Velé, 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 lei O Zé do Caroço No Morro do Pau da Bandeira Vem a pista, vem a vida, o trai o caroço Amanhã vai fazer um goloso Vale a pena, pavela e viveira Ai como eu queria que fosse uma guerra Existir se eu quiser um caroço Não sei o que é um bicho de moço Já não volta o mesmo do rosto Mas se olha a raiz e a madeira Mas é um pouco falta a bandeira De uma filha de Isabel e na madeira Que os céus caros trabalham Que os céus caros batalham E que manham preso na beira E na hora de televisão brasileira Destrói nossa gente, faz sua novela Ele faz o esforço profundo Ele que é meu bem na favela Está nascendo um novo líder No novo falda a bandeira Está nascendo um corpo livre No novo falda a bandeira 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 Obrigado.